O Deus de Israel, eu sei Que não vinha esse mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que se encontram de óxido Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Ele tá aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que lhe importa é me obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo és do meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Fuja, fuja! A vida da morte Prefiro ser fiel E meaningful A vida da morte A vida da morte Com o risco de morrer Justo como o risco de morrer NoDIO Forrodo例えば Obrigado.